Fala galera, eu desculpado, meu nome é Alex Bruno, tá começando mais um vídeo do canal com os 10 quadros. Hello people, aqui quem fala é o Ata, e vídeo de hoje é... Fumete no outro, hoje não é 1 de abril, mas o vídeo de hoje vai ter o... Fumete no outro, 1 de abril foi outro, então... Tá pra frente, papai! Ei, John, olha o relógio que eu comprei, menina, no shopping, ganhei presente no aniversário da minha avó, 1.500 não é pra qualquer um, não, só 100 pesos, cuidado pra não cair o teu braço, quanto foi? 1.500 não é pra qualquer um, não, cuidado, olha o braço, eu vou soltar, cuidado, John, segura aí, Thiago, cadê o relógio que tu comprou na Ferramangueira, ô? Foi na Ferramangueira, foi na Ferramangueira, ô bicho, traz! O que é bicho? Meu irmão, dois, vou pegar o bairro de Alex. Não, vou pegar o bairro de Alex. Olha ele aqui, olha. O que é o que? Toquei, 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 menina. O que é? O que é? O que é? A gente vai na barraca de Alex. Barraca. Alex. Ali com a minha mãe. É longe? Ah, ali pertinho. Não dá o seu momento não, tá? Oxi, dá nem a merda, bicho. Olha, tem o maior cuidado nessa bicicleta, meu irmão. Curar pneu, vai apagar. Desgastar o freio. Não, nem freio. Vai apagar. Pode pegar, pode pegar. Olha. Duas e meia, eu quero fazer aqui, cinco minutos depois. Beleza. Dá para não quebrar. Se quebrar, vai apagar, tá ligado, né? Eita, meu filho! Eita, meu filho! Eita! Abaixei na mão, não fala meu filho. É um jeito, é sério? Claro, é... Espera, mas não? Boa pra praia? Minha irmã, uma hora da tarde Você vai dar não, hein? Tu fez pra praia uma hora da tarde Fazer o que não pra morrer de lá? Eu queria ir pra mim bronzear, tacou muito branco Só perguntou Então, pra praia não dá Pera um minuto, uma rabanha, bicho Não, é porque eu vou ter que sair Vou pro dentista Oi, tu tem que sair pro shopping Não, pro dentista não é pra onde mesmo, com um tobino Vai não, bicho Não vai dar não, irmão Tá de boa então Amanhã, amanhã, desde que nem ela nem consegue pra rua Tá bom, você tá certo, tá bem dessa sua mãe É, 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 Paulo, volta aí Solta Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ô, se bora, o otário Paulo, tô rindo Eu vou apelar a minha bike naquele dia Eu vou apelar a minha bike naquele dia Eu vou apelar a minha bike naquele dia Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Pela A minha bike naquele dia Vem cá O que é que se torna? Vem cá Não, não, não Vem cá Se pegue, porra Vem cá Se pegue Vem cá O que é que é que é que é que é um mortal de em frente Dando Tá vendo eu tô? Ei, tu disse que ia pra onde? Tá vendo você? Tá vendo você? Eu vou dizer, agora você fuleirou. Não fuleirou? Fuleirei não. Mãe mandou só com o meu braço. Mãe mandou eu comprar um remédio. Eu quero minha bicicleta pra não comprar um remédio. Remédio? Você não comprou remédio. A bicicleta tá lá na barragem. Não, vai embora, vai embora. Tá vendo você, meu irmão? Você disse que ia pra onde? Com a minha bicicleta. Mas eu fui ali com a minha mãe, aí eu vi a barragem, eu vou dar de pão banho. Tá falando de mentiroso agora, é doido? Vou eu pechar a bicicleta pra você, mas não, nem chegue lá. Se você tiver com o pé aleijado morrendo, deixa eu te pechar pra pegar minha bicicleta, eu vou dar mais não, pô. Tá ligado já, né? Não pegue minha bicicleta mais não, seu nojento. Eu peguei minha bicicleta, né? Pô, rapaz, meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau.